Agora, foi bom você falar da Copa do Brasil de 2012, porque eu queria que você explicasse... Você começa a titular em 2012, e aí após a eliminação do Paulista ali com o Guarani, o Filipão acaba te barrando, né? E aí o Bruno vira titular e o Bruno acaba sendo titular ali na campanha da Copa do Brasil, né? Depois você acaba sendo negociado também, não sei se por pedido do Filipão, houve algum atrito entre vocês ou foi tudo tranquilo assim? Não, foi tudo normal, né? Normal, acho que chegou um momento que eu acabei cometendo alguns erros, né? Que foi bem na época da transição, né? Com o Marcão. Eu vinha jogando muito mais, né? A gente falou aqui em 2010, 2011, jogava muito mais do que o Marcão, mas eu era o reserva, né? Eu era o reserva. E aí em 2011 ele para, né? Final de 2011 ele para, em 2012 eu perco esse escudo, né? Eu perco esse escudo que é o Marcão. E aí quando começa o campeonato de 2012, eu comecei a, alguns gols que eu estava tomando, começaram a ser culpa, começaram a colocar culpa em mim, mesmo não sendo. Ah, a bola chutou na, gol na gaveta. Todo gol era com o Fasileal. Se fosse o Marcão pegava. Ah, gol não sei o que, se fosse o Marcão pegava. Mas você já sabia que ia ser assim, né? Não, e assim... Tipo, o São Paulo está sofrendo até hoje com a aposentadoria do Rogério. Até hoje os caras... Quem tirou esse peso foi o Praz, né? Teve que vir um goleiro de fora para conseguir. É, porque daí já veio um goleiro contratado, né? O Palmeiras gastou dinheiro com isso. E se você pegar o início do Praz, ele teve algumas dificuldades na questão de próprio jogo em si. Ele teve alguns gols que foram questionados, mas como ele veio contratado, foi meio tolerante, foi meio tolerante. E aí depois, ele pegou a sequência e deslanchou e se tornou o ídolo que foi. Mas no início, ele pegou alguns jogos difíceis, assim, que começou a ter um murmurinho também. Mas aí ele acabou levando. E aí, eu me preparei muito, assim, ao longo da minha trajetória. Eu me preparei bastante, tecnicamente, para poder jogar. Porque eu sabia que o Palmeiras, o Marcão, era um cara acima da média. E eu precisaria estar muito bem para poder... A época que fosse substituir, se eu fosse substituir, eu precisava estar muito bem. E eu procurei fazer isso, né? Eu fui emprestado, joguei em Juventus, joguei em Barueri. Ou seja, joguei Paulistão a um, joguei Paulistão a dois pelo Palmeiras B. Eu joguei todas as divisões do Paulista pelo Palmeiras B. Depois joguei um Paulista a um com o Juventus. Fui jogar, joguei Série D, joguei Série B de Campeonato Brasileiro com outra equipe. Então, eu me preparei para poder entender o que eu ia enfrentar. Então, na parte técnica, eu me preparei muito. Tanto é que 2010, 2011, cara, eu estava fazendo excelentes jogos. Eu fui cotado, inclusive, para a seleção na época. Início de 2011, mais ou menos. Fui cotado para a seleção. Só especulação, né? Sim. Mas uma coisa que talvez faltou, e hoje é muito evidente, assim, que existe muito, é um trabalho psicológico. Eu acho que se eu tivesse um trabalho psicológico por trás de mim... Porque eu me preparei muito para a parte técnica, mas eu não preparei tanto a parte mental. Para a pressão, né? Para a pressão. Eu sabia que ia ter uma pressão, mas eu não imaginava como seria essa pressão. Então, assim, eu falava, não, eu tenho pressão, eu vou lá, se eu fizer jogos bons, essa pressão acaba. Mas eu não estava preparado com... Se eu falho, se eu tenho um erro, eu chego e assumo, sem problema nenhum. Fala, pô, eu errei e tal e tal. Mas eu não estava preparado para me justificar de um gol que não era culpa minha. Então, na hora que eu tomava o gol, eu estava saindo de campo de boa e não sei o que. Os caras, pô, foi culpa sua? Cara, na minha cabeça não entrava isso. É que eu estou tentando lembrar, mas essa eliminação para o Guarani, acho que você toma um gol olímpico, não foi? Não, então, aí eu vou chegar lá. Aí eu começo a tomar alguns gols e os caras, pô, foi culpa sua? E eu tendo que justificar, que me explicar de algo que eu não fiz. Então, isso começou a gerar na minha cabeça um negócio, um desconforto. E aí a mentira contada muitas vezes se tornou verdade. Aí eu comecei a errar. Eu errei contra o Guaratinguetá, eu errei, eu tomei um gol. Na verdade, não vou nem comentar como erro, porque foi o Pio, depois eu fui jogar contra ele. O Pio, ele fez, ele desempregou o narrador da Sport TV, aquele que ele estava lá em Campinas. No meio do campo, o narrador chegou e falou assim, se fizer esse gol, aí eu paro de narrar hoje. Acho que foi o de Ribeiro. O Pio foi lá e meteu na gaveta. Cara, esse cara chuta demais, aí chuta demais. Aí ele teve uma falta no Guaratinguetá, na lateral, assim, eu coloquei dois na barreira. Ele chuta, a bola cai, ela cai rápido, né? E na hora que eu fui fazer para atirar, ela balançou, caiu, bateu, passou no meio das minhas pernas. A gente perdeu para o Guaratinguetá nesse jogo. Ali começou, né? Já teve um erro. E aí eu já vim com uma certa desconfiança. Uma parte, né? Eu já vim com um certo receio. E aí, contra o Guarani, eu tomo esse gol olímpico, mas, na verdade, o gol olímpico foi o de menos, né? O gol olímpico é sempre falha do goleiro, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. É que existe um gol olímpico que não seja a culpa do goleiro. O cara tem que fazer uma batida, cara. Não, mas assim, nessa época, né? Nessa época, não só na... Era o Fumar Gale, que era também um grande batedor. Ídolo do Bugri. É um grande batedor. E a gente falou, pô, a gente precisa jogar mais na frente, porque ele bate muito bem e o nosso time não é tão alto. Então, a gente coloca dois jogadores, um no primeiro e um no segundo pau. A gente tá com dois jogadores defendendo e eu mais aberto. Quando ele bate, ele vem. A bola, em vez dele bater mais aberto, ele bate mais fechado e a bola vai indo. Eu não consigo chegar e o Márcio Araújo também não consegue tirar, né? Que era quem era pra proteger e também não consegue tirar. E aí, gol olímpico. Obviamente, cai na conta do goleiro. Todo gol olímpico... A falha foi dos dois. Todo gol olímpico cai na conta do goleiro. Mas não necessariamente é falha do goleiro. Porque existe, né? Na questão... O Marcão toma um do pet também. Luxemburgo, em 2008, né? 2008, se eu não me engano. Ele colocava, em 2008, ele colocava o goleiro bem na pequena área, na frente, na linha da pequena área e no primeiro pau. Ou seja, se fosse pro gol, não era responsabilidade do goleiro. E se fosse no segundo pau, não era responsabilidade do goleiro. Mas se fosse naquela área ali de primeiro pau, onde realmente sai, tem casquinha, tem não sei o quê, não sei o quê. Ali que era pra gente defender. Tanto é que depois sai o gol do Ronaldo. O gol do Ronaldo, do Alambrado. O cara do Marcão ali. Não, ali era o Bruno que tava no gol. Não, não. Marcão zagueiro, lembra? Mas aí o que acontece? Se você olhar, o Bruno tá totalmente no primeiro pau. Porque era um posicionamento colocado. Talvez se ele estivesse no posicionamento normal, ele poderia pegar a bola sem maiores dificuldades. Mas era um posicionamento na qual a gente evitou muito gol. Por conta desse posicionamento, né? Fatalmente um ou outro vai acontecer. Mas aí eu tomo aquele gol olímpico e o terceiro gol, se eu não me engano, aí eu fui sair na bola, ela quica, passa por baixo, ali foi uma falha minha. Ali foi uma falha minha. O Palmeiras é eliminado o Paulista. O Palmeiras é eliminado contra... Imagina a pressão. O Corinthians foi eliminado e nós fomos eliminados. Ou seja, se a gente passa do Guarani, a gente joga contra a ponte, se eu não me engano, a final. Que era, teoricamente... Não, não, foi o Santos. Foi o Santos, afinal. Foi o Santos. Foi o Moraes que faz o gol do Tires. É que era quartas de final ali. Não era sem ainda. Isso, é verdade. É isso, verdade. Quartas de final. Pode crer. Porque o Santos acho que era o único grande. É, pode crer. O Corinthians foi eliminado pela ponte ali. Era no Santos de Chiburgo. No mesmo dia, mais ou menos, praticamente. Foi na sequência lá que o Santos ganhou uns 5, 6 Paulistas seguidos lá. E aí, como eu já tô num momento de... Minha confiança já não era das melhores, né? E aí, a gente perde, tem uma eliminação por culpa minha, eu sou substituído. Ó, normal. Totalmente normal, né? É lógico que jogador é mais fácil você substituir. Ele sai hoje, daqui a pouco ele entra no intervalo, entra não sei o quê. Daqui a pouco ele é titular de novo, a rotatividade é muito mais fácil. O goleiro é mais difícil. O goleiro, ele só vai ser substituído ou por cartão, né? Ou lesão, ou por falha, né? No meu caso, foi falha. E aí, eu fico até a Copa do Brasil, né? Sou campeão da Copa do Brasil. E um pouco antes da final da Copa do Brasil, já tinha surgido a sondagem do Vitória. E naquele momento, como eu ia pra uma final, né? A conversa não ficou tanto assim. E aí, depois da final... Título. Depois do título, voltou a ter a conversa, né? Voltou a ter o interesse. E aí, o Carlão não ia me liberar. O Carlão não queria me liberar. Falei, não, você vai continuar. Você é importante aqui pra nós e tal, né? E, obviamente, não é porque você saiu agora que você não presta mais. Você vai continuar aqui. Mas eu falei, pô, Carlão, acho que... Nesse momento, acho que é até bom eu sair um pouco pra poder retomar um pouco o meu... Né? Outro Zard e tudo mais. Falando, não, você quer ir? Eu falei, quero. Então, tá bom. Então, você vai ser... Ah, você nem espera o Kleina chegar. Porque depois eu vou... Não, não, não. Nem chega, não. Eu saio antes. Eu saio com o Felipão ainda. Mas não teve... Não teve discussão. Não teve... Mas teve um... Fala, Palmeira. Beleza? Curtiu o vídeo? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Tchau, 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 Tchau.